Vamos sair agora para dar um passeio e vamos ali, exatamente ali onde está o transatlântico e vamos ali do lado, ali onde está essas barraquinhas brancas aqui, um festival gastronômico que está tendo esse fim de semana. Vamos lá, vamos lá. Aqui eles estão dando uma aula, o cozinheiro está mostrando como fazer um prato, parece um peixe. Olha só a cara do cerdo ali, com o chapéuzinho na cabeça. Tranquila, tranquila. Ai, que bonito. Gracias. Olha só, um sorvetinho ecológico para provar a degustação. Esse é de banana. Olha só, um sorvetinho ecológico para provar a degustação. Olha só, um sorvetinho ecológico para provar a degustação. Olha só, esse lugar que a gente mostrou aqui atrás, essas barraquinhas de comidas, bebidas, é um festival gastronômico atlântico que está tendo esse fim de semana aqui em Corunha. E aí, cada lugarzinho daquele lá tem, representando um barzinho, como eu mostrei, um restaurante e com comidinhas, assim, tem demonstrações de comidinhas, né, daqui da zona atlântica. E um monte de coisa gostosa. E agora a gente vai dar um passeio aqui, aproveitar que hoje está um dia de sol bom. Vamos tomar aqui um pouco de vitamina D, nós dois. E andar um pouquinho por aqui, olha, pela Marina, esse lugar aqui bonito que eu já mostrei várias vezes aqui no canal, né. Para quem está chegando agora no canal, esse lugar aqui é a Marina da cidade de La Corunha, aqui na Espanha, onde a gente vive. Estamos aqui contemplando a Marina e o transatlântico ali, o MSC, que está aqui bem na nossa frente. Esse mundo parece um edifício, de tão grande. Estamos aqui fazendo planos para a nossa próxima viagem. Que tal irmos de cruzeiro? Vamos. Vamos. É algo que está em nossa programação, para um dia irmos de cruzeiro. Não sabemos quando. Já vamos logo dizendo, tá, para vocês aí não perguntarem. Não sabemos quando, mas um dia vamos sim fazer um de cruzeiro. Então esse, de lá da minha janela, né, da minha sala, a gente vê ele. Todos os transatlânticos que atracam aqui no Porto de Corunha. Bem-vindos a La Corunha. Paramos, paramos o sorveteinho. Que tal, tal, o seu sorvete aí? Seu helado? Tá bem? Como diz ele, tal, tal, o seu nome. Tá muito bom. É uma fila enorme de gente comprando sorvete. Hoje viemos na heladeria italiana, na sorveteria italiana. Cada dia a gente vai ir uma diferente. Tá bom, né, esse? Essa sorveteria que a gente tá aqui, é a heladeria italiana, é uma das mais antigas aqui de Corunha. Ela é de 1950. De toda a vida. A Anca lembra desde ele pequeno vindo tomar sorvete aqui. E olha só como eu tô cor de rosa já, olha, as bochechas. E botei protetor solar, viu? Imagina, olha só, do som. Tá igual os mexicanos. Hasta luego, baby. Ai, Jesus amado, você é uma figura. Tá tão gostosinho aqui, gente. Tá um sol gostoso, mas porém faz vento. Vocês tão vendo meu cabelo, olha, tá vendo? Ai, os cabelos de Angelo voando também. Tá vendo aí os cabelos pra cima, meu? É o vento que tá fazendo. E todo mundo tá com casaquinho. Só eu que resolvi não vir de casaquinho. E tô sentindo frio nos braços, apesar do sol. Mas tá gostoso, né? Tá uma delícia. Daqui a pouco a gente vai pra casa. Tá muito gostoso. Tá muito gostoso, né? Tá uma delícia. Ai, gente, do céu, me divirto contigo. Essa marina é muito linda. Eu sou apaixonada. Eu sou suspeita de falar dessa situação de lado. Gostaram do nosso passeio? Pois então, nos deixamos por aqui. Eu com todo o meu assanhamento aqui. Deixamos vocês. Beijos. Tchau, guapinhos e guapinhas. Hasta pronto. Tchau, guapinhos e guapinhos. 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 E aí E aí